Olá, queridos amigos, muito bom dia. Estamos entrando no mês de setembro, nono mês desse ano, e o dia de uma família chegando até a sua casa mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho e por estar com a gente mais uma vez. Texto para a meditação de hoje, Salmo 101, versículo 3, lá diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu li recentemente uma matéria que apresentava oito dicas para que alguém consiga destruir o casamento por causa do uso inadequado ou excessivo das mídias sociais, os quais reparto com você nesse momento. Primeiro item é você fica checando as redes sociais em seu smartphone ao invés de conversar com seu cônjuge. Gente, isso é gol contra, né? Número dois, você se preocupa mais com o que as pessoas postam do que com o que o seu cônjuge faz no dia a dia. Começa a viver uma vida virtual e se esquece dos relacionamentos pessoais. Um item número três, é diz assim que você não curte muito as postagens que o seu cônjuge faz. Isso gera uma ciumeira tremenda e com razão. Número quatro, você curte o status de outra pessoa de forma demasiada. Juntando com o item quatro, é gol contra com certeza. Item cinco, você faz novos amigos virtuais sensivelmente perigosos. Gente, isso é um risco tremendo. Sexto item, você sai dos aplicativos de mídias sociais, mas continua pensando no que está acontecendo lá. Isso é uma coisa de viciado e muitas vezes nós encontramos gente nessa situação. Um sétimo item, diz que você não se preocupa muito com as suas configurações de privacidade. Então qualquer pessoa pode ver as suas postagens e isso acaba sendo ruim. E uma oitava, um oitavo item, diz respeito a uma exposição um pouco mais apimentada das suas fotos para atrair mais curtidas. Pode ser um grande problema, pode ser um bombástico para a relação. Essa lista, gente, poderia ser acrescentada de outros itens, mas em suma, não há dúvida de que as mídias sociais podem ser uma bênção. Elas aproximam pessoas, mas se transformam em uma desgraça quando utilizada ou quando utilizadas a parte da sabedoria cristã. Então esteja sempre atento para estar também com as suas mídias sociais localizado no centro da vontade de Deus.